Quer dizer, aprovada pelo Tribunal Constitucional. Deixe-me passar aqui ao Jorge Bustet, governo. Também há uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dizendo que não há o direito a morrer. Portanto, aí, nessa matéria... Mas há uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O professor da Sala Góvelia sabe... Deixe-me perguntar-lhe se não há outro caminho para esta questão da eutanásia que não seja chegar ao Tribunal Constitucional e o que é que aí pode acontecer. É que é preciso ver a questão da seguinte forma. Ô, Bernardo, deixe-me só acrescentar isso. Mas há uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que diz que há o direito à pessoa ser autodeterminada relativamente ao momento e ao modo como vai morrer. Sim, mas isso não é a direita a morrer. Isso é uma coisa um pouco diferente. Mas o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos respeita a liberdade dos Estados Unidos. Eu acho que nós não podemos colocar... A Assembleia Pública e o Tribunal Constitucional não estão aqui numa competição política. Então, são planos diferentes. São planos diferentes, porque a Assembleia Pública faz uma apreciação da apreciação política... E o Tribunal Constitucional a ser chamado é só no fim do processo. No fim do processo e do ponto de vista da constitucionalidade. Agora, há aqui uma outra dimensão muito importante, que é a dimensão da política criminal, porque quando o direito penal intervém, intervém sempre numa lógica de proteção dos bens jurídicos. E, neste caso, nós estamos a falar do principal bem jurídico que temos concedido na Constituição, que é o direito à vida, a inviolabilidade da vida humana. E, portanto, a existência de crimes que possam impedir realmente a realização da eutanásia significa, precisamente, o dever que o Estado tem de proteger-se a mesma vida humana. E, portanto, desse ponto de vista... Constitucionalmente, como sabe, é discutível. Há constitucionalistas... Claro, com certeza. Começar pelo Presidente do Tribunal Constitucional, que tem um entendimento diferente desse... Mas aí é que eu acho que, por acaso, eu não acompanho-me nesse aspecto, porque... Eu sei, eu sei. Mas a declaração dele é que não há problema nenhum. Isso é que está aqui, isso. Mas ele também diz que o lenocínio também não é inconstitucional e, realmente, o lenocínio é um crime. Portanto, ele tem uma visão... Não estou a defender a visão do Constitucional. Ele está a agir como, digamos, um penalista que está a fazer política criminal. Mas, nesta matéria, acho que isto vai para além da política criminal, porque, uma vez que se trata da proteção destes bens jurídicos. Agora, em relação à questão do referendo, já agora, permitam-me... Sim. Eu penso que o referendo pode ser muito útil, porque... Mas defendo o referendo... Eu defendo o referendo... Há muitos colegas seus que são contra-referendos, não é neste caso. Em todos os casos que têm a ver com direitos fundamentais, nomeadamente quando ele disse, por exemplo, que é se tivesse havido sempre referendos, nunca se tinha acabado sempre com a pena de morte, ou com outras decisões, ou com a pena perspetua. Mas, olha, na questão do aborto, não houve um referendo. Houve dois. Houve dois até, está a ver. Nenhum deles é inculativo, como sabe. Sim, mas a questão do aborto... Os portugueses depois não votam muito em referendo. O que eu acho interessante é que, quer dizer, quando as pessoas quiseram aprovar, legalizar o aborto, não se importaram a fazer um segundo referendo. E aí fizeram o segundo referendo. Quando é para tentar-se atingir o resultado que se pretende, já se pode utilizar o referendo. Quando o referendo não é conveniente, já se entende que o referendo não pode ser feito... Porque é de segunda, mas faz de primeira. Exato, mas foi o regra do jogo, foram aceitos. Portanto, acho que, nesse aspecto, o referendo é uma coisa que é preciso levar a sério, porque o referendo é sempre muito mais valioso do que uma votação parlamentar, porque o referendo significa o povo a votar em carne viva, sem filtros, sem sentidos... Os deputados foram eleitos pelos povos. Os deputados foram eleitos pelos povos e não mandatos. Eu aqui tenho uma legenda discuridência com o António. Já não tinham mandato, desculpa. Não, não tinham mandato. Os dois principais partidos não se apresentaram como isto ao eleitorado. São dois terços do Parlamento. Aliás, eles próprios reconhecem nas conversas com o Norte. É uma questão que em 2018 foi colocada. E o PS tinha isto no Congresso. Mas isso aí disse assim, se eu baseio o voto na pessoa, porque, entretanto, tem que ter o registro todo do que ele fez nos anos anteriores... E o PS teve uma moção socialista. Mas deixa-me só voltar à questão. Ó Jorge, aqui um ponto só. O voto parlamentar não é menos importante... O Jorge, como constitucionalista, sabe explicar aos seus alunos as razões pelas quais os referentes são importantes em democracia e as razões pelas quais os referentes, às vezes, também são perigosos em democracia. Isso é uma discussão que qualquer constitucionalista conhece. Também o Parlamento pode ser perigoso em democracia. Eu estou a falar, não sei o que se é, estou a ir pela questão do resultado, de gostarmos ou não gostarmos do resultado. Estamos a falar de uma questão mais vasta, teórica, como sabe, porque há muita discussão em todo o mundo sobre se deve ou não haver referentes. Portanto, defendo que num tema destes deve haver referentes. Eu acho que deve haver referendo por várias razões. Bem, em primeiro lugar, eu entendo que o voto parlamentar é um voto livre. Jorge também já foi deputado. Já foi deputado, é um voto livre. Eu penso que os deputados não estão condicionados. Também às vezes é preciso de um certo cuidado. que fosse assim, mas não é verdade. Eu acredito que não estejam. Porque reparem nisso, é que não, eu já fui deputado do PSD com muita honra e passei por um processo desta natureza, que foi a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Na altura defendi o referendo e defendi uma união civil que não fosse igual ao casamento e as pessoas tiveram liberdade de voto. Não houve qualquer condicionamento. Acha que os votos do PSD foram condicionados? Não, acho que não. Acho que cada um... Aquilo que eu vi foi votos discordantes com as dúvidas que as pessoas puseram e com a posição que disseram que iam assumir. Isso é o que eu... Agora, outra questão... E que acho que é natural. Depois eu tenho que pensar algumas das coisas. Muito particular. E, por outro lado, o referendo tem a grande vantagem, portanto, ser a manifestação de um povo de uma forma direta, em carne viva, em questões que são questões de consciência, em que nós podemos ver deputados do mesmo partido a votar em sentidos diferentes. Portanto, isto mostra que não é uma questão, na Tereza, destitivamente ideológica e, portanto, numa questão destas, acho que é possível, na dúvida, sempre perguntar ao povo o que acha e o referendo tem essa vantagem. Acho que é bom. Moisés Correira, havendo um processo parlamentar que está a correr, isso ninguém discute, foi aprovada na Generalidade e os partidos decidiram aprovar, enfim, de forma minimamente organizada, os cinco diplomas para agora os trabalharem na especialidade, como sabemos, e é isso também que disse aqui o António Pinheiro Torres, há um processo paralelo de recolha de assinaturas para se chegar ao Parlamento um pedido de realização de um referendo. O Parlamento também tem que estar aberto às propostas de referendo polar, é isso que existe, essa iniciativa tem que ser avaliada. Minha pergunta é, porquê que, havendo um pedido para um referendo, e se tiver as tais assinaturas em grande quantidade, como parece que tenha, porquê que não pode ser mais ponderado pelos deputados esperar pelo resultado do referendo e depois retomar o processo legislativo? Ou não? Bom, para o Bloco de Esquerda, este é um dos assuntos que não são referendáveis. Que achas que não é referendável? Aliás, há pouco estávamos a debater isso aqui mesmo, são direitos individuais e os direitos individuais não devem ser referendáveis. Em momento algum. Falava-se da questão do aborto, mas a questão do aborto teve um primeiro referendo, erro, porque não deveria ser referendável, e portanto, do ponto de vista de legitimação, deveria ser com o segundo referendo, que a decisão do primeiro referendo deveria ser revertida. E foi esta a questão. Na questão da morte assistida não deve haver referendo. Ponto. E não deve haver referendo por várias razões. Primeiro, por esta questão de princípio, é um direito individual, não deve ser referendável, mas por outras mais. Este é um debate que está devidamente amadurecido na sociedade. É um debate que tem muitos anos. É um debate que teve maior intensidade na última legislatura. Como se sabe, um processo legislativo, etc. O próprio Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, apadrinhado pelo Sr. Presidente da República, fez debates por todo o país durante um ano. Debates que o próprio Presidente da República disse que foram muito participados. E, portanto, houve efetivamente um debate amplo. Como se viu pelas votações ontem, na passada quinta-feira, na Assembleia da República, há também dentro da Assembleia da República uma expressão clara. Três dos cinco projetos, todos eles foram aprovados, três dos cinco projetos foram aprovados com mais maioria absoluta dos deputados. Mais de 40 votos. Sim, mais de 40 votos. O do PS, o do Bloco de Esquerda e o do PAN tiveram mais de 115 deputados. Portanto, tiveram muito para lá da maioria absoluta. E com uma diferença de 40 votos. Portanto, mesmo dentro da Assembleia da República, não parece haver grandes dúvidas sobre isto. Agora, nós podemos dizer assim, bom, quando nós não concordamos com as decisões da Assembleia da República, desconsideramos a legitimidade da Assembleia da República e achamos que o referente é melhor. Não me parece que isso seja assim. Todos nós temos, obviamente, a nossa opinião sobre o assunto, todos nós temos o direito de discordar ou de concordar com aquilo que são as decisões da Assembleia da República. Eu acho que nós não devemos estar sempre a mudar o chip conforme a decisão nos é favorável ou não é favorável. Porque, efetivamente, em 2018 não se falava do referendo. Aliás, havia quem dissesse que a vida não é referendável. E agora, porque percebem que a Assembleia da República tem uma posição diferente da de 2018, vem com toda a força com o referendo. Não é porque acham que a legitimidade do referendo popular seja maior. É porque acham que pode haver uma manobra para empancar o processo. E isso é que não parece que seja legítimo também. Mas o referendo, quando muito atrasaria, atrasaria o processo. Mas, Otávio, se permitam-se que eu... Mas não empancar, não é? Não, mas há aqui uma questão que eu não estou a dizer. Não empancar, mas pode atrasar. Pode haver aqui... Eu não estou a dizer. Os resultados do referendo fossem tão específicos. Eu gostava só de observar uma coisa. A Constituição e a lei não dizem que só pode pedir no referendo quem não tenha nenhuma posição, pretensão de resultado. Não diz isso. Diz que pode pedir no referendo. Não diz isso também. Porquê? Porque o referendo é um instrumento de participação no processo legislativo. E, portanto, é um direito que o povo tem de participar, não é? E, sobretudo, aqui o caso é acrescido. Porque, reparem numa coisa... De outro povo tem, mas por decisão do... Do Parlamento, do Parlamento. Eu acho que reconhecer... E do Presidente da República. É o Parlamento que dizem que o Presidente da República decide se há referendo ou não. Todos reconheceremos aqui... E o Tribunal Constitucional vê a pergunta, não é? Todos reconheceremos aqui que a eutanásia é uma questão de vida ou de morte no sentido literal do termo, não é? Bom, e o que é que se passa? Nas últimas eleições houve 55% de abstenção. Portanto, apenas 45% das pessoas votaram. Dentro destas 45 pessoas... Mas nos referentes à abstenção ainda costuma ser um bocadinho maior. Está bem, mas já lá vamos. Mas estes 45% que ali estão representados, destes, só 60%, que foi o resultado da votação favorável às leis, é que votou favoravelmente. Ou seja, só 27% dos portugueses... Essa matemática é uma questão de vida ou de morte. E o crescimento está para tudo, quer dizer, não é argumento que estão para evitar essa matemática aplicação do crescimento. Não, mas é que eu... Não há questões e questões, claro. Não há questões e questões, não há nenhum país. Mas há só aqui uma petição de princípio, é que eu não estou a perceber este argumento de que os direitos e direitos não são referendáveis. É que o problema é este, é que qual é a... Então, quer dizer, os direitos e direitos não são referendáveis, mas são votáveis na Assembleia da República. Então, mas os deputados não substituem o povo num esquema de democracia representativa. Não é melhor que o povo vote em vez dos deputados. Se eu lhe perguntar, ou se votar alguém, qual é o melhor modelo mais puro de democracia? É o Parlamento com 230 deputados ou são 6 milhões de portugueses a votar? Eu acho que são 6 milhões de portugueses a votar. E o Assembleia da República não serve para nada. Não, mas é o problema não é esse. Não, o problema não é esse. O problema é um problema operacional. É que os portugueses não podem estar a votar todos os dias. Históricamente, não é sequer... Não, não é o problema operacional. Como o povo, em teoria, a democracia direta é sempre melhor do que a democracia representativa. O problema é que não é operacionalizável, porque os portugueses não podem votar todos os dias, todas as leis. Há muito poucos países do mundo. O referendo deve ser restringido às questões essenciais da vida coletiva. Há todas as questões fraturantes para haver-se de levantar isso. Não, mas isso... Agora, eu não admito que se desvalorize o referendo, dizendo que... Mas está a desvalorizar o Parlamento. O que eu estou a dizer é que são dois esquemas que devem ser compatibilizados. E, portanto, o referendo, como implica o empenhamento de uma discussão de 5 milhões ou 6 milhões de pessoas, não pode ser feito todos os dias, porque as pessoas não vão votar todos os dias. E, portanto, são poucos os casos, ocasiões em que é operacionalizado o referendo. Agora, sempre que isso for possível, deve ser utilizado. É que não é por uma questão de operacionalidade. É mesmo por uma questão de direito. Do direito que está a ser debatido. Mas então os deputados têm mais direitos sobre os direitos individuais do que tem o povo? Se me permitiram os políticos. Se me permitiram os políticos. Isso é democracia. Então se é o povo, foi isso mesmo do regime. Estão na base da Constituição portuguesa. Estão na base da Constituição portuguesa. Isso não é uma questão teórica. Então se o povo que em certos países aprovou a Constituição, o povo tem menos direitos sobre os direitos individuais quando foi o próprio povo que aprovou a Constituição. Não pode lhe explicar uma coisa que você sabe melhor do que eu, que é professor de direito constitucional. Mas pode lhe explicar o parlamentarismo britânico, que tem 300 ou 400 anos e tal. Mas o que o Ricardo está a dizer é outra coisa. É o perigo do referendo ser um polimixito. Isso é outra coisa. Há países que têm base referendária tipo Suíça. Mas não existe em cima da mesa. E a Suíça era uma lógica comunitária. Sim, mas não temos uma tradição referenda. Não tem Inglaterra, não tem França, não tem Espanha, não tem Bélgica, não tem Holanda, não tem Alemanha, não tem Braco-Nedigar. E não tivemos o referendo desde o princípio. A partir de só de 82, depois de 89, o nacionismo. A Suíça é o único país que tem uma base referendária. Mas estes casos são os poucos casos em que vai chegar a democracia. Não tem nada a ver com a operacionalidade do referendo. Tem a ver com a operacionalidade do referendo.